Deixa eu falar da esponja da Candura, a marca Candura, é a marca Pires Cabana de Produtos de Limpeza. A marca de produtos de limpeza é Candura, gente! Olha só que legal! Candura traz pra você essa esponja maravilhosa que resolve, viu, gente? Aliás, essa esponjinha aí, presta atenção você de casa, hein? Começou a ficar torta a sua esponja? Tem que trocar, gente! Ela tem um tempo de utilidade justamente pra tirar as bactérias. Se você deixar muito tempo e ficar usando essa esponjinha toda torta, não pode, viu? E, aliás, a esponja multiuso da Candura, ela tem uma qualidade excelente. Ela dura mais e faz a limpeza necessária aí para a sua cozinha. Procure pela marca Candura. A marca Pires Cabana de Produtos de Limpeza é Candura!